Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo com o Alfredo Neto, o Alfredo chega trazendo as principais notícias registradas aí nas últimas 24 horas, as principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagos e a gente já começa falando a respeito de violência doméstica, porque infelizmente as agressões não param, infelizmente os homens continuam agredindo as mulheres, e a gente fala agora de um homem que passou a noite bebendo, usando drogas e voltou para casa, agrediu a mulher, Alfredo Neto, onde que aconteceu esta ocorrência? Bom dia novamente para você. Olá, bom dia novamente Ana, Antônio Luiz e a todos, uma ótima e excelente sexta-feira para todos. Ana, foi no Tuiuiu Residencial Novo Oeste, aonde esse homem teria passado a noite de quarta para quinta, bebendo, usando drogas e ao retornar para casa durante a manhã de ontem, partiu para cima da mulher, começou a ameaçá-la, xingá-la e agredi-la. A mulher pegou o filho do casal, que é um bebê de colo, e correu para evitar de continuar ser agredida, mas foi seguida pelo autor que, com um pedaço de madeira, atingiu as pernas e as costas da mulher. A mulher conseguiu se esconder da casa de alguns vizinhos, até a chegada da polícia militar, no local, para os policiais, a mulher relatou que não aguentava mais as ameaças e o homem teria feito ameaças de morte contra ela, o filho do casal, e depois das agressões ele teria tentado fugir do local, mas estaria na região ainda. Foi feito rondas pela polícia militar, polícia militar essa que conseguiu prender o homem e levá-lo para Adan, a delegacia de atendimento à mulher, aonde a vítima estava prestando depoimento. O homem foi ouvido pela delegada Letícia Móveis, aonde, após prestar esclarecimentos, recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de violência doméstica, ameaça, lesão corporal, entre outros. Agora, a mulher pretende receber da justiça uma medida cautelar de segurança, uma medida protetiva, para se manter longe do agressor, do ex-companheiro, que agora, segundo ela, é ex-marido, depois que o mesmo deixar a prisão, evitar de se aproximar dela. Mas sabemos que, infelizmente, isso ainda não é o suficiente para manter essas mulheres protegidas. Agora, Ana, na cadeia, o homem, depois de passar o efeito da droga, esperamos que pense um pouco nas atitudes tomadas, e agora é a vítima a seguir a vida, livre das agressões e das ameaças. Ana. Isso mesmo, Ana. A polícia civil de Água Clara incinerou 895 quilos de drogas entre maconhas, rachis, cocaína. Drogas essas que teriam sido apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Civil em Água Clara, nas rodovias que passam pela cidade. Drogas essas, Ana, que seriam levadas para Três Lagoas, Paranaíba, Aparecido Taboado, Interior Paulista, Interior de Minas Gerais, e que utilizariam a passagem por Água Clara como rota desses traficantes. Mês passado, a polícia de Água Clara já havia incinerado aproximadamente duas toneladas de entorpecentes e, dessa vez, mais 895 quilos de drogas foram incineradas, o que mostra o valor ali movimentado, agregado de entorpecentes que passam pela cidade e a necessidade do setor público de tomar ciência e tomar medidas para poder reforçar o policiamento na região, já que temos a linha Água Clara PRF que mais apreende entorpecentes do Brasil, devido à grande quantidade, ao grande fluxo de traficantes que passam por ali. E agora, Ana, a polícia civil pretende continuar aí o trabalho de incineração de entorpecentes para manter os estoques da polícia civil limpos, devido agora a estar na época da safra. Termos aí, a partir de agora, um crescimento exponencial no número de apreensões, já que será multiplicado por 10 o número de traficantes que vão tentar a sorte em passar na região, inclusive veículos de grande porte, como caminhões e carretas, carregando grandes quantidades, porque depois da época da safra, Ana, dá uma dificuldade para os traficantes, então eles aproveitam essa época para tentar passar o máximo que conseguirem, metem o louco, igual são chamados aí no jargão policial, passa o cavalo doido ou então aquele traficante mula, que não se preocupa mais em esconder a droga em locais falsos. Agora, eles vão trazer da forma que conseguirem, vão tentar a sorte, e vai ser necessário aí que as polícias civis de Água Clara, Três Lagoas, Brasilândia e também de Silvíria estejam com os estoques vazios para poder armazenar esses entorpecentes que serão apreendidos durante esse fluxo que vai aumentar durante esses dias para frente, Ana. E aí E aí